Olá para você que acompanha o Portal Norte de notícias. O prefeito de Itacoatiara, Antônio Peixoto, afastado por decisão do juiz Saulo Góes Pinto, deve permanecer distante do Executivo Municipal por no mínimo seis meses, equivalente a 180 dias. No início dessa tarde, a promotora de justiça Tânia Feitosa se pronunciou sobre a ação civil pública empretada pelo Ministério Público e que causou o afastamento de Antônio Peixoto em primeira instância. Um dos motivos é recorrente ao descumprimento de ordens judiciais. O Ministério Público ingressou com a ação porque entendeu que havia uma série de descumprimentos de decisões judiciais, tanto de primeiro grau quanto de segundo grau. E nossa Constituição, ela diz que uma das funções do Ministério Público seria garantir o respeito aos poderes constituídos, sendo essa que é uma área sensível de atuação do Ministério Público, passível de ações interventivas, como aconteceu nesse caso, nesse processo. Tendo em vista o descumprimento de várias decisões judiciais, eu tenho que salientar aqui que o prefeito, ele não descumpriu decisão judicial só nesse processo, são vários processos. Ele é recalcitrante em descumprimento de decisões judiciais, bem como também ele dificulta muito a instrução processual. Ele deixa de responder requisições do Ministério Público, deixa de apresentar os documentos que a gente pede. Então, o Ministério Público procurou fazer valer essa autoridade do próprio judiciário como função essencial à justiça. Mais informações você encontra aqui no link abaixo. Eu sou Sheila Monique do Portal Norte de Notícias.